Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara eu não tô avulso Olha parceiro, eu te mato e a leste deu uma aula de telecurso Tá entendendo? Hoje é dia do tira-dente Desse repente, em homenagem a esse dia Hoje eu vou tirar teu dente Tá entendendo? No dia a dia Faço freestyle que é de cria Te mato eu dou uma aula de rap Uma aula de odontologia Tá entendendo? Aqui a sessão Agora eu te mando para o caixão É na moral, e se o assunto é sabote Eu já criei um canal Você pode dar aula na jala Só que você é prático, você não vai perder Ninguém é tão burra, não pode ensinar Ninguém é tão inteligente que não possa aprender Sinceramente, por isso eu te bato Faço freestyle nessa corte Eu não sou figura histórica Mas se eu rimar, independência é morte Eu vou sempre estar no palco Eu vou rimar aqui na leste Você vai encher o teu nariz de talco Porque não é quebrada peste Eu sei que o M.T. te bate Eu faço freestyle e eu arrumo minhas vestes Tô rimando, tô sem colete Despo pra rimar e pra morrer da leste Ele falou independência é o morte Não proceder, tava com o diabo É independência é o morte Ele cagando na beira do rio Tietê Olha parceiro, o verso é lírico Porra, Dom Pedro, meteu um louco Ali do lado tem banheiro químico Sinceramente, essa rima é fraca e é uma coisa louca Eu nunca ganhei no rio Tietê Mas por que tu botou esse rio na tua boca? Mano, tá entendendo? Aí sabe, ó Tapa quando tiver falando Por acaso você bebeu o serão Você tá rimando e o bapho tá cortando Não tô entendendo O bagulho é mágoa E você quando rima Contra uma chuva Por que tá voando as gotas de água? Tá entendendo? Olha que pintar a rimar é louca Não, eu não tô com bapho Tem o nariz que é perto demais da tua boca Não, eu rimo e não tô sozinho Se tá chovendo é ianço abençoando Exu que tá abrindo meus caminhos Seriamente eu tô te rimando Eu tô super style Eu sou sagaz Babalá ioiê Eu tô te amassando Em linguagem iás Fala em orubais Fala em orubais Eu tô te amassando Eu tô te amassando Procedendo Mas é canário Eu falo, eu te falha Então a minha cara você não vai ver Tá entendendo? Eu falo, faça o meu rap hip hop Que consome Se é assim eu sou filho de Oxiose E com a flecha hoje Vem matando a fome E mais em três Dois 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 Um E mais Não tem sentido então sinceramente Eu vou super style Eu sou sensei Meu pensamento é pra frente igual a Yashu Te matei hoje com a pedra que eu antes joguei Então sinceramente eu tô te amassando Sabo ó, você vai se fuder O problema é que tua rima é muito infantil Tô achando que você baixou ele Ai Baixou ele Baixou ele Baixou e causei teu fim Jogou a pedra Ela errou e montou em você Baixou o Exumiri Baixou o Exumiri Pode ir para o improvisado Já te amassou Tá despachado Ó, você vai voltar pra casa torto Porque não é sagaz Porque você tá entrando no assunto E falando que o santo não faz Sinceramente eu tô te batendo Eu faço frio Essa é a essência Se errou é igual chutar despacho Amanhã arranca com as consequências Boa Ai Caio, trabalha no PC Round Aê, na moral mano, para de tacar coisa aqui no meio da roda, parceira Na humildade, você é a mesma aí que jogou a paçoca aí, mano Por favor, irmão Na humildade Mas já pediu o nome mais de uma vez já Demorou? Vamo que vamo Para o que gostou das imagens de Sabo ó Boa Boa Barulho Quem gostou das imagens de MT Boa Boa Vamo lá, pra um só e com vontade Sabo ó Boa 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 Levanta a sua mão Quem gostou das imagens de Sabo ó A minha esquerda Por favor Vixe 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 Pode abaixar Diferentemente Mão quem gostou das imagens de MT Tá vendo aquela famosa divisão do lado, né mano? Os MC tem que ficar esperto nisso Pra mim Deus é boa no visual Quer que conta? Sabo ó 1 a 0, certo mano? Só deixando sabe pros MC aí ó Todas as batalhas Eu tô vendo acontecer sabe o que? A maioria das votação A galera vota pra você daqui desse lado E a galera vota pra ele daqui desse lado Porque consegue escutar Tá ligado? Então mano, quando for rimar Dá um 360, tá ligado? Pra galera ouvir vocês Mexe um passinho Quem quer segundo round de Cabuloso grita o quê? Cabuloso que Vamos que vamos Chega pro pro A3, galera É sim É naqueles piquezinhos Que nós faz terra tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem geral ou vem geral? Então mantém sua mão pro A3 Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem num UOU 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 Eu senti vergonha, foi intolerância religiosa É macio, bagulho, arrancou grito Quando você fez o verso e prosa Então, mano, eu tô te amassando Faço freestyle, então quem diria Você falando sobre a minha religião Me lembrou Bolsonaro falar de economia Eu falei da sua religião Mas também falei da minha religião Porque hip hop é nossa casa Eu faço isso no meu barracão, tá entendendo? Eu falo, parceiro, agora te mato no dia a dia Eu não falei zoando, eu falei o que é Isso aqui que é dia a dia É correria, é correria Eu vou te falando, você sabe que agora Na Intamin Brasi Ou é meu parceiro, você leva um passe Só que não passa, hoje de fase Tá entendendo? Eu digo, o bagulho é louco A rima aqui é rara Nem vou encostar pra não soprar a fumaça na tua cara Então vem você e chama o Johnny Porque pra mim é fraca, seu não me compete Ah, você falou que é de lá É só mais um macumbeiro de internet Não vai se fuder Se eu for rimar, tô fazendo santo Que tu é fraca, eu tô careca De saber Olha, meu parceiro, tá entendendo? No verso inóspito E que macumbeiro é você Que leva o maço, vai e cruza E esquece o fósforo Tá entendendo? Boa, parceiro, eu mando você aniquilar Falando muito e não sabe minha vida MT, eu nunca te vi na gira Eu sou do Rio, não sou de São Paulo Então, sinceramente Mas pelo olhar, eu consigo ver E sei que você não é gente da gente Então, sinceramente, eu tô te batendo Eu faço a rima E pra você a rima tanca É aquilo, pensa, Zé Pilintra Esse aqui é só mais um Zé Pilantra Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô você está buscando e sabe que rima na sacanagem, como não se garante num verso, quer ganhar com a malandragem! A batalha é isso, a resposta é taquinha, a malandragem, sinceramente, eu faço freestyle, sempre que eu rimo, sabe a sabotagem, eu estou te batendo, eu faço freestyle, então sinceramente, você é MC, é que todo dia um malandre otário rima, quem mandou de casa o arrombado sair. Oi, pode falar o parceiro, mas eu falo o bagulho aqui é louco, rima por rima, malandragem é fazer bem e não é tomar dos outros, tá entendendo? Eu vou dizendo, meu parceiro, aqui você fica esmo, se tu acha que tira vantagem tirando do outro, só tá atrasando a si mesmo. Uuuu! Terceiro! 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 Terceiro round na casa, né Zona Leste? Minha mão pra cima, ah! ali no geral, DJ Adam, solta aquele 어�ением! 선배 Laurira Phorso Vem Verde! Vem 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 Toma! 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 Tome! zmianai Zona Leste! Fabuloso Rimas em 3, 2, 1, rima Você tem malandragem, eu tenho sabedoria Eu rimo de dia e tô aqui sagaz O erro do sábio, achar que é ágil E no fim achar que sabe demais Só que eu tô batendo, eu tô desenvolvendo Porque eu tô fazendo free Até o Sabiá me ouviu cantar Disse que sabia que tu nem me si Sabiá é primo do sabuó, arrumou B.O. Tá ligado parceiro, agora eu te mato E vou reduzir sua vida a pó Falou não sei o que, a sabedoria quem sabe demais É só sei que nada sei Mas sou sabugo, não sou sócrates Eu vim na batalha e eu só sei que te matei Se você é sabugo, tu é de sabugosa Eu te congelo nesse caldeirão Porque eu tô frio, eu tô tranquilo Tudo que eu faço de improvisado É porque a goiaba tá de marmelo Meteu narizinho onde não era chamado Vai, vai, vai Eu sou o Viscaldi de sabuó Aí deu aquele resultado sítio Você tomou chute no rabicó Tá entendendo? Eu bato porque a Rima é maluca Eu passo no free Eu sou o MC Mas sou o Viscaldi do Silvestre Cuca Sinceramente, faço o freestyle com gente da gente Eu não sou saci, tô na garrafa Mas o gênio saiu do recipiente Tô te batendo, desenvolvendo Faço o freestyle, não perca a linha Eu não sou a mula e você não é ida Nem com três cabeças, pensa mais que a minha Não dá pra falar, pensa nada E aí você passa veneno É igual saci perenê Vem perder Vem no pé e voltou no memo Tá entendendo? Eu falo que a Rima é locadora Se é saci também tô... Calma, 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 calma Calma lá, porque veio o grito A Rima aqui, ela é locadora Se é saci, sou saci também Briga de saci, chute é voadora Então vira chave, eu tô com a chave mestra Eu sou curupira, confundindo sábios Você não me encontra dentro da floresta Eu tô te batendo, tô desenvolvendo Chute é voadora, eu vou te amassar Eu sou curupira, eu vou pra Premier League Todo chute meu é gol de calcanhar U Silêncio Pode ir pra meu parceiro, seu curupira Eu mando aqui no pé Então igual curupira, eu te mato Chuta o abunda e vira o pé Agora eu falo o meu parceiro Agora já deu essa hora Não vai ter como você ir embora Se perdeu porque não pediu licença Pra caí embora Mano, eu chuto a bunda e vira o pé Sinceramente A Rima é profunda Mas eu sou rock Me tira de otário Eu fui pra ver se teu pé não para na tua bunda. Só que rima em francês, você é freguês? Não me chama de ô, tá rio, só que eu acho que tu é do PSG, Rimou comigo e tomou no rabinho. Ele falou tá rio, mas cês sabe, me desculpa, francês é você, Agora a sonda decorrou, tá entendendo que falou que é rocoque! Olha que finta, cê fica em choque, é o Will Smith, Que veja a linha quando escuta a piada do Fizz Rock Yeah, Marilho Peixão Batalha Que batalhão, hein, meus amigos, que batalhão Pena que só um sai daqui, tio Vamos que vamos Marilho, quem gostou das imagens? MT Marilho, quem gostou das imagens? Sabo Calma aí, pra um sai com vontade máxima Máquela vontade máxima MT Sabo Levanta sua mão esquerda, direita, prótese, eu cotoco Quem gostou das imagens de MT, a minha direita A minha direita Minha direita Vou tentar no visual, se não der A gente vai Demorou? Pode abaixar Diferentemente Mão pra cima, quem gostou das imagens de Sabo Oh Eita porra, Sabo Oh pra próxima fase Marilho Peixão